Comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, Comissário Faustino da Costa Hateten, caso o aluno ressingito, nem membro o penitente se recomete, composto-se caso oi-oim. Comissário Faustino da Costa Hatto Assunto, já foi em termina encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Eu lembro-me durante esta emergência, mas já estou dizendo em 2021, comandante-geral polícia, que a gente tem serviço baseado no decretos, em determinado processo, depois, comandante-geral polícia. Além dele, o Comissário Faustino da Costa Hatto prevê na variante Delta no Alpha, Nebe daudão ne alastra ona e a nação vizinho indonésia na Austrália. Cidadão roto precisa disciplinar, labele tamo no sai, lihu se dala ilegal, tamo variante hiracne perigo tebes. Antes ne, chefe estado maior, general Valentil Força Defesa Timor-Leste, tenente-general Leranantimormos, promete se reforça a segurança e a área fronteira, o que controla cidadão sirá, nebe tamo mai território timor-leste, lihu se dala ilegal. Gasparinha de Souza, GMN